A maioria dos brasileiros nem sabe o que é isso, mas acredite, já existiu um Brasil sem televisão. A novidade só chegou aqui depois da Segunda Guerra. A Cixa Pobrema precisou importar às pressas dos Estados Unidos 200 aparelhos de TV para que alguém pudesse ver a formidável estreia. A televisão foi inaugurada no dia 18 de setembro. No dia 27 de novembro do mesmo ano, Cassiano adaptava, produzia, dirigia a primeira experiência em dramaturgia da nossa televisão. Chamou-se A Vida por um Fio. E você acaba sendo meio padre, meio psicólogo, né, quando você dirige uma estação, principalmente naqueles primórdios da televisão. Isto foi a semente do que seria o prato predileto da televisão brasileira na década de 50. Como assim? O teleteatro. Eu acredito. Bom, senhoras e senhores, agora nós vamos ao meu presente. Padrecito vai abrir o presente e Padrecito vai adorar o presente. Vamos lá. Papai, por favor. Posso te furar? Não, papai. É pra cortar a corda do presente. Fã. O Brasil passava de um período, de uma grande fase rural para uma fase industrial. É o começo da industrialização da arte no Brasil. Em conjunto com os empresários, com os mecenas que bancavam áreas de produção artística, como o Teatro Brasileiro de Comédia, a Vera Cruz, produtora de filmes, assim como a Via Atlântida no Rio de Janeiro. Conta-se uma coisa muito curiosa de que muitas atrizes entravam em cena muito gordas pelo uso de muita roupa e ao final estavam magrinhas. Por quê? Porque não havia tempo para tirar uma roupa, colocar outra roupa. Elas iam se despindo daquelas roupas durante a evolução daquela telepeça. O ator esquecia uma fala, por exemplo, bom, ele vai, tem que matar aquele personagem com um tiro. Mas se naquela hora não se obteve o disparo no revólver, o ator era obrigado a improvisar, enforcar o outro personagem, asfixiar. A nossa cara ia de 15 a 80. E quando não tínhamos cara de 80, a gente tinha lá um maquiador que maquiava e a gente, olha, o problema não é com a gente, é o seguinte, quem quiser acreditar, que acredite. Mas a cada dia, a cada peça que vinha, a cada adaptação que vinha, era uma coisa que nos alimentava. Era uma coisa romântica, era um grande exercício. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho